Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Mulher, toma decisão, toma decisão Mulher, 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 toma decisão É Jake Nox, cê tá porra Toma, 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 toma Toma, 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 toma Meu senhor, que nox, tu me fode, cara Tu me... Nossa, 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 nossa Toma, hein, que nox, cê tá porra Tem vários bombô-metralhos Dançando só de quebrada E o Camila engatilhada Na porra, trancadada Medralha no chão Meu senhor, que nox, tu me fode, cara Tu me... Nossa, 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 nossa Eita porra Hoje eu não quero um caô Hoje eu não quero um puxixe Arrona o vacinar Que eu arrumo os amigos Os peróis daqui é brabo E faz tudo ao vivo Vai te catucar E ainda fazer o vídeo Vai te empurrar E ainda fazer o vídeo Tchau, 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 tchau E ainda fazer o vídeo Tchau, tchau, tchau E ainda fazer o vídeo Ligou na madruga, falou laranjinha Vem fuder comigo Eu tô na zona sul Vai ser no sigilo Sem ser no perigo Tchau, 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 tchau Meu senhor, que nox, tu me fode, cara Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ela viu LVzinho em camisa da seleção Não nervou, mas ó o cabelo, olha o pique de ladrão Olha a cara de André, que nóis, eita porra Vou chamar as nota 10 pra fazer um bem bolado Pra sentar fortão e firme, os menó que é platinado Ouro branco bem trajado, te leva pra perdição Ela fede, lança nova, joga bunda no chão Ouro branco bem trajado, te leva pra perdição Ela fede, lança nova, joga bunda no chão Eu conheço ela desde quando era criança Quando me dá olhares, o meu coração balança Abandonei a Glock pra te dar uma aliança E tu saiu do cós Eita porra É que o L.C. largou o cós, saiu do movimento Mas nóis nunca para, só tá É que o L.C. largou o cós Saiu do movimento Mas nóis nunca para, só tá É que o L.C. largou o cós Cheguei nela Barco os inícios do jeito que ela senta Pesa até o crime e eu deixa É que o L.C. largou o meu coração É que o L.C. largou o meu coração Saiu da minha cor pra te adotar Larga meu fuzil é a solução É J.C. Knotts Eita porra É que o L.C. largou o meu coração Saiu da minha cor pra te adotar Larga meu fuzil é a solução Da vida toda eu te estou Eu queria vir dela Quem diria uma roca da boca Ter trocado caro na favela E deixar essa tal vida louca É que ela conseguiu tirar o mar com os Vinícius do cós Logar as noitadas, deixar o plantão É que se ela balançar pro menino e balançava a croque E aquela sentada mexeu com o pilão É que ela conseguiu tirar o mar com os Vinícius do cós Logar as noitadas, deixar o plantão É que se ela balançar pro menino e balançava a croque E aquela sentada mexeu com o pilão É que ela conseguiu tirar o mar com os Vinícius do cós Logar as noitadas, deixar o plantão É que se ela balançar pro menino e balançava a croque E aquela sentada mexeu com o pilão O coração dela fez largar minha gloque O sorriso dela aposentou meu porte Acreditei no amor numa aposta de sorte E aí DJ Kinox, só produção criminosa hein Eu já não sou mais dessa vida bandida, bandida Graças a Deus por imutagem Quem diria o bem que ela me faria Quem diria É que agora eu tô filhão Cês sabe como é? Disposto os revolve pela minha difema Dos Vinícius da filhão Sabe como é? Disposto os revolve pela sua difé Que agora eu tô filhão Cês sabe como é? Disposto os revolve pela minha difema Dos Vinícius da filhão Sabe como é, depois dos revolve pela sua de fé Quando era dia de plantão tava focado no corre Moleque sangra, exportador dos malote Isso que é foda, menina tão bela e cheirosa Avistei de rolê na favela, shotinha ela tava gostosa E quem diria que o Zaquinha chama ela de dona Quem foi que falou que bandido não apaixona Quem foi que falou que bandido não apaixona O Marcos Lagos revolve hoje e fala até que te ama O Zaquinha Lagos revolve hoje e fala até que te ama O Marcos Lagos revolve hoje e fala até que te ama Ele te ama Ele te ama É que a fiel fez eu largar a vida louca e ir pra cama Quem diria eu, todo apaixonado Bandido treinado logo eu vivendo drama Isso que é pesado E quando ela me joga porra da nova e se aposenta Eu fico louco e não vejo o tempo passar Me pede pra chamar de porta na cama representa e não quer mais Marcos Lagos E quando ela me joga porra da nova e se aposenta Eu fico louco e não vejo o tempo passar Me pede pra chamar de porta na cama representa e não quer mais parar No ouvido não quer mais parar Mais uma exclusiva AJ Kinox